Aqui no programa vamos destacar agora As nossas belezas naturais Com o resumo turismo E para tratar desse assunto que vem preocupando principalmente o trade do turismo aqui em Mato Grosso O deputado Guilherme Maluf realizou uma audiência pública Daqui já saiu algumas soluções para tentar amenizar o problema O presidente da Associação Brasileira de Hotelaria aqui em Mato Grosso, Bruno Delcarro Falou com a nossa reportagem E falou um pouco de como vive o setor de hotelaria aqui em Mato Grosso A gente vê que a longo prazo a gente precisa de um plano de desenvolvimento do turismo Que seja cuidado por um conselho do turismo Com o objetivo de que esse conselho vire governo Troque governo, mas não troque o plano Já por curto prazo as medidas emergenciais que a gente tem Falado muito com o prefeito aqui de Coiabá e Manoel Pinheiro Conversamos bastante com o Guilherme Maluf ontem Nós precisamos que exista um grupo de trabalho Pessoas focadas para trazer eventos E incentivar esses eventos que podem também nascer internamente Já o presidente do Sinditur, Mato Grosso, Oiran Gutierrez Elogiou a iniciativa do deputado Guilherme Maluf O turismo, esse segmento deve estar importante hoje Porque de repente duas audiências da nossa atividade na Assembleia Eu que estou 34 anos nesse mercado, nunca tinha visto isso Eu me surpreendi Vi que realmente as nossas reivindicações vão seguir em frente Foi criado de fato essa comissão já para a próxima semana Já estaremos indo ao prefeito municipal, ao governador Eu acredito que a gente tem que envolver também a prefeita de Várzea Grande Então ela foi extremamente positiva Já o secretário adjunto de turismo, Luiz Carlos Nigro Falou da importância dessa audiência pública Da relevância que ela tem e terá a curto e longo prazo Eu gostaria de parabenizar o deputado Guilherme Maluf por essa iniciativa Realmente é um dos deputados que tem realmente se empenhado muito na causa do turismo E essa audiência vem trazer aí à tona e à luz Todo o problema que o setor hoteleiro vem enfrentando E não só o setor hoteleiro A crise realmente veio aqui para o estado de Mato Grosso Para o Brasil e para Cuiabá Está afetando todos os setores E um dos setores que mais afetados realmente é a hotelaria de Cuiabá, Várzea Grande E de vários outros municípios do estado de Mato Grosso Assim como pudemos levantar Então a ideia aqui é nós trabalharmos com ações e projetos Para que nós tenhamos aí resultado efetivo na vinda de turistas para cá Porque a partir do momento que nós trazemos turistas para Mato Grosso Enchemos os hotéis, toda uma cadeia ela se desenvolve também Eu conversei com o deputado Guilherme Maluf Ele que foi o autor do requerimento dessa audiência pública O deputado falou dos pontos positivos dos documentos que saíram daqui dessa audiência pública Tivemos alguns anúncios aqui Por exemplo, o presidente Botelho anunciou aqui na audiência Que a Assembleia vai financiar, vai custear uma pesquisa Para dar subsídios para todos os segmentos do turismo Inclusive identificando, diagnosticando quais são os problemas Quem nos visita, qual é o foco que nós temos que trabalhar Para atrair investidores e atrair sobretudo turistas Para nos visitar aqui na região metropolitana Então, foi anunciado aqui também uma indicação da casa Que nós vamos pleitear junto ao governador Pedro Taques A reconstrução da Secretaria de Turismo Sai daqui dessa audiência pública também um grupo de trabalhos Que vai elaborar uma pauta que será levada ao governador Pedro Taques Inclusive já marcou a audiência com todo o grupo de trabalho do segmento de turismo E sai daqui também da audiência Uma missão que será formada com destino a Lima, no Peru Onde nós vamos entrar em contato com as autoridades peruanas Para que dê início a um intercâmbio Tanto do turismo para lá, quanto do turismo para cá Para que seja visitado o nosso Mato Grosso, o nosso Pantanal Nós estamos em várias alternativas Fazer exposições nos aeroportos de São Paulo, do Rio Para mostrar o que nós temos aqui de bom Para atrair esses turistas Essa é uma alternativa Outra alternativa é nós vermos dentro do Estado O que está acontecendo com a economia aqui A economia aqui está ficando concentrada na mão de poucos Eu acho que nós temos que discutir isso A questão de abrir mão totalmente dos impostos do agronegócio Não é uma boa coisa nem para o turismo Nem para as pessoas, nem para ninguém Só é bom para as pessoas que concentram isso na mão deles Então nós temos que realmente chamar essa discussão A questão de professor Obrigado A CIDADE NO BRASIL